Eu tô chorando Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Boss aqui e vamos para mais um EP da Nova Lada do Boss aqui no canal Onde vou tomar uma decisão aqui que eu nem sei se é certo ou não E só vou saber se eu acertei daqui a mais ou menos um mês ou um pouquinho mais Quando lançarem os Ultimates e daqui a pouco eu vou entender mais sobre isso aí Porque ontem na live aqui no canal eu abri alguns packs e acabei tirando Essa cartinha aqui do Alabá, então já vim aqui mais 6 milhões pra conta E tô tentando vender a cartinha do Acunha, embora esteja até um pouquinho difícil Além disso, eu tinha mais de 3 mil FP quando eu comecei a live ontem E onde foi parar? Eu comprei o Pass e Tots da La Liga Comprei o Pass e Tots da La Liga aqui Comentei com vocês que eu compraria todos os Pass e Tots E também aqui na loja eu cometi aquele famoso erro de principiante que joga já umas 5 temporadas Que é gastar nos packs aqui que dá 1% de chance apenas Abri dois packs aqui pra tentar pegar o chave e obviamente eu não peguei Mas eu queria arriscar pelo menos uma coisinha aqui esse ano Porque eu tô arriscando pouquíssimo e aí depois que eu arrisquei eu lembrei porque eu arrisco pouco Mas antes de entrarmos no assunto principal do vídeo E a começar a fazer a bagunça aqui Já peço que vocês deixem o like aí pra hoje, mano Novo Lá do Boss, em toda esta feira 1.001 likes é a meta Se inscrevam no canal e ativem o sininho rumo aos 80 mil inscritos Pra não perder o conteúdo Ativem o sininho ativado, inscrição no canal E também um abraço a todos os membros do canal Aos sobrinhos do Boss, beleza? E bom galera, vamos até explicar aqui pra ficar bem claro o que eu quero fazer Atualmente meu time está custando 263 milhões de coins Ele já valeu mais, já valeu ali uns 300 e pouco antes de começar o Tots No começo do Tots valeu uns 360 e agora está valendo esse valorzinho aqui E dentre as cartas que eu tenho Se eu vim aqui em mercado, em meus jogadores Aparece o valor que custa cada um, né? Então, por exemplo, Torres é uma carta que eu não quero trocar O Cacilhas é uma carta que não vale a pena eu vendê-lo agora Pra pegar alguém mais barato Já as únicas que valeriam a pena Seria talvez o Stoicov Talvez o Eusébio também Mas principalmente o Rubem Dias e o Messi Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o Rubem Dias e o Messi e vendê-los Para ficar com as coisas deles E colocar algumas duas cartas temporárias Na conta no lugar deles agora Mas, boss, por que tu não fez isso aí antes? Porque é o seguinte Quando eu tenho que fazer isso aí, ó Se eu vim aqui, por exemplo Deixa eu ver pelo time principal Que dá para explicar um pouquinho melhor O principal problema não é vender Não é colocar outra pessoa no lugar Não é ter dó das cartinhas O problema é esse aqui, ó Se eu vim aqui em treinar o Messi E para eu poder vender ele Eu tenho que tirar o XP dele aqui As classes que ele está investindo Então, eu tenho que vir aqui Em transferir nível de treino Se eu vir aqui em transferir nível de treino E colocar, por exemplo, um Carlos Vela Vai pedir, ó, R$760 Eu tenho aqui R$2.280 E pode pensar assim Mas, boss, tu tem então já o suficiente Para fazer essa troca aí Por que você não faz? Porque com o Event Tots Eu quero pegar no mínimo Duas cartas de mate Pegar pelo menos um R$98, um R$97, um R$1,96 E a cada carta que eu pegar Eu vou ter que ir fazendo as trocas Então, eu vou precisar, estando por baixo De uns R$4.000 Token de transferir e treino De uns R$4.000 por baixo E onde eu quero chegar com isso aí? Que eu gastando agora com o Messi Com o Rubem Dias para transferir Vai ficar faltando Token de transferir XP Quando pegar outras cartas do evento Porém, por que eu estou pensando Em vender o Messi Quando o Messi é uma carta boa R$96, o Rubem Dias é uma carta boa R$96 Porque não foi lançado ainda Os Tots da Liga Francesa E eu tenho certeza Que vai vir um Messi R$97, R$96 ou R$98 Que a galera vai pegar E se a galera pegar ele Eu acho que o preço desse meu Messi aqui Vai acabar caindo E sobre o Rubem Dias A carta que veio do Rubem Dias nos Tots Veio uma R$96 Embora talvez ele merecesse até Uma carta over mais alto Então o que eu acho? Eu acho que o Rubem Dias Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui Preço mínimo R$96 Eu acho que esse Rubem Dias aqui Deixa eu ver se eu acho ele aqui Cadê o corno? Eu acho que esse Rubem Dias aqui Que veio R$96 No Ultimate Vai vir uma versão dele reserva Que vai ser R$97, R$98 E consequentemente O preço da minha Ultimate Está até mais caro Que essa versão aqui Vai acabar caindo também Então como eu não estou com muitas coisas já 55 milhões é uma coisa legal Mas também não é nada daquilo assim Assustador e tal Eu acabei tomando essa decisão aí Que eu não sei se vai dar bom Se vai dar ruim Se eu vou me arrepender Se eu não vou me arrepender E vou sim vender meu Messi E vender a cartinha do Rubem Dias E o meu principal medo talvez seja também Do time cair muito over Que atualmente estou over 115 E eu não queria cair de over não Então eu vou tirar aqui o Messi E colocar o Carlos Vela Que vai ser a carta Que vai ficar temporariamente No lugar do Messi É uma carta boa, tá ligado? Não é, obviamente Não é chegar aos pés do Messi Mas para ficar ali um meizinho mais ou menos Ele vai servir bem Eu poderia comprar o Rodrigo? Poderia Mas como eu tenho um Carlos Vela aqui Que é uma carta negociável É o mesmo over do Rodrigo E não diminui o entrasamento Eu vou manter aqui então O Carlos Vela Sendo assim Vamos aqui em treinar É... Não, na verdade é o contrário Eu tenho que ir no Messi E transferir o treino dele, velho Tá dando uma dor no coração Fazer isso aqui Mas é o que há, galera É o que há Então vai no Carlos Vela aqui E... Nossa, doeu, velho Oh, se doeu Encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Tô falando, cara Fiquei maluco já Vai o Carlos Vela aqui, ó Ih, já era Só de eu colocar o Carlos Vela Meu over foi pro saco já Eu sei É, vai cair um over mesmo Não tem jeito, galera Eu tava 115 Vem pra 114 E vida que segue Para o lugar do Rubem Dias, galera Eu vou ter que comprar uma carta aqui Porque os guerreiros que eu tenho Não é que eu quero manter Na live que eu fiz ontem Eu até tive uma ideia Com o pessoal aqui Que tava em live Perguntando o que eu deveria fazer Se deveria comprar alguém Ou não Se deveria esperar Ou não deveria esperar e tal E aí o pessoal me deu Algumas sugestões de zagueiros Primeiro que eu queria pegar Um zagueiro que tenha Over 94+, Over 94+, é o mínimo Que eu quero fazer E assim Carta muito cara Por enquanto Não me interessa Porque eu estaria trocando Uma carta cara por outra Então, dentre as opções Eu tenho Eu tenho Em mente aqui Pegar o Endica Porém Eu teria que upar O impulso dele Eu poderia pegar também Marquinhos 94 Não vou pegar não No ativo eu não quero também Esse aqui eu acho que vai cair O preço dele ainda O militão Tá muito caro Então, velho Eu vou acabar pegando A versão do Rubem Dias comum Que tem impulso de força Que é um impulso meu Que tá upado Inclusive Obrigada Eu dou um look aí Pela sugestão Porque ele Por mais que ele caia o preço Eu acho que não vai cair também Tanto assim não E bom A diferença de uma carta Que custa 60 milhões Pra uma carta Custa 25 Já dá um pouco bom É isso Vai aqui mesmo E depois Que tiver que recuperar Eu recupero depois Beleza Revendo ele E vida que segue Porque eu não queria pegar 94 não Podia pegar o Mati Poderia Mas pegar o Rubem Dias aqui Que não vai cair tanto assim A qualidade do time É um over a menos só Que é a versão comum Então vamos fazer a troca aqui Vamos tirar Ai que dor no coração Fazer isso Que dor Tem que resgatar a carta Sempre esqueço disso Que dor no coração Tá me dando Ao fazer ele sair Vamos aqui em mercado Vamos já colocar também A cartinha do Messi Pra ir vendendo 50 Ele tem escalação secundária Tem um remover ele primeiro Escalação secundária E vem aqui Resgata O Rubem Dias Versão 95 Vamos aqui em meu time Que eles comentem Negados Por acaso Vocês fariam ou não O que eu estou fazendo Aqui agora Como o Rubem Dias Tá com 30 De classificação Ele vai custar Até um pouquinho mais Pra transferir aqui Lembrando que também Não passa estrela Eu tenho pelo menos Mais mil Eu tenho pelo menos Mais uns Mil e quinhentos Tô que a gente Desprende eu pegar por lá Tem também O que vem semanalmente Mas ainda assim Eu acho Que não vai ser O suficiente Mas tá bom Vida que segue Teve gente aí Que transferiu O time inteiro Então Eu vou transferir Pelo menos A de alguns Vamos colocar então Aqui no Rubem Dias Rubem Dias Nossa senhora Gasta ponto Pra caramba Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai dar ruim sair Tô falando que eu vou ter Que gastar FP Depois Pra transferir Essa coisinha Que eu quero E tá transferido Aqui ó Ele continuou Continua over 100 O over infelizmente Foi pra 114 Porque eu coloquei Uma carta 94 Né Eu diminui 3 over Tirei o over 90 Over 96 Que era o Messi E coloquei o 94 Tirei o 96 Que era o Eusébio E coloquei um outro 95 Que é o Eusébio Não Tirei o 96 Que era o Rubem Dias E coloquei Um 95 Que é o outro Rubem Dias Fazer o que né galera Fazer o que Histórias Nossas histórias Dias de luta Dias de glória Como eu diria Chorão Eu tô cantorzinha Esses vídeos aí né Pedro Noval do Bosco Fiz semana Fiz acho que Uns 2 dias atrás Dei umas cantadinhas também O negócio tá ficando Horroroso É horroroso Aqui vai sair o Messi Daqui também Nas relações Coloca aqui Por enquanto Uma res Vai Põe uma res MD Beleza Over 103 Que é o mais ainda Tudo bem Tem problema não Eu acho que é só isso né Não estou mais Descalações nenhuma Porque eu queria já vender E resgatar as coins Pelas cartinhas né Que bom Sua única coisa boa Agora Disso que eu fiz É que algumas Coins aqui Vão pintar na conta Cadê os caras aí ó Se eu vender Esse corno aqui ó Aí Pode vender 102 milhões Pode vender Beleza Deixa eu ver o Messi Também Como é que tá A situação do Messi Nossa senhora O Messi Acho que não vai vender Tão cedo hein Vou colocar ele aqui Por 54 E ver se vai vender Essa cartinha do Messi E bom Eu vou ficar com certeza Com mais de 100 milhões Tá bom Após vender o Messi Eu vou resgatar aqui Já o Rubem Dias E olha de mercado O que custou Custou 6 milhas Pra fazer essa brincadeirinha aqui ó E fui por 86 milhões Quando eu pegar o Messi Vai pra uns 130 E enquanto o Messi Vai vendendo aí Que eu não sei Se por acaso Vende rápido ou não Eu vou passar pra vocês agora Rapidoli O momento salve do vídeo Que eu tirei O vídeo que eu postei Não lembro que dia que foi Mas vai acho que uns 2 dias Onde eu dei até Com um pouquinho de sorte Um pet open Peguei um mati Porém live Dei mais sorte ainda Na live Peguei o alabá e o acunha Que vai render ali Umas coisinhas a mais pra gente E lá O Guilherme Levi-Semão Comentou Sempre que vou comentar Pra aparecer no vídeo Já tem muitos comentários Infelizmente Ou felizmente Acontece O pessoal aqui é muito rápido Porém deixem um comentário Interessante Relacionado ao vídeo Que aí você tem mais chance De aparecer Caso você não seja Um dos primeiros Beleza E já que os meus A comentarem foram Thiago FF Fizica demais DMT Rapper Martim Cheguei 244 Guilherme Santos E o Vini Zada Perdão por serem Os primeiros A comentarem Aqui no vídeo E como comentei Sempre espero também Um ou dois Comentários interessantes E aqui o Guilherme Santos Comentou Boss Quando vai voltar Que série do zero Hoje Eu vou começar A Eu vou achar o login Da quando do zero Comecei um tempo atrás E parei com a conta E vou ver O que eu tenho Que fazer lá Beleza Então assim Semana que vem A zero volta Aqui no canal É trampo É trampo Mas ela voltará E como vocês curtem É algo que eu tenho Prazer em fazer E bom galera Eu acho que por hoje É isso aí Gostaria que você Deixasse já o like Aí no canal Se inscrevessem Então ia até enrolando Um pouquinho aqui Pra ver se por acaso O Messi vende ou não Mas como eu tô atrasado Pra ir trabalhar Eu não tenho tanto tempo Pra sempre Ficar esperando o Messi vender Mas pode ter certeza aí Que ele Enquanto eu tiver Edito no vídeo Se ele vender Eu vou colocar um print Agora Pra mostrar Quantas coisas eu fiquei Porém não tem como Continuar enrolando Mais aqui não Beleza Obrigadão Que veio até aqui Espero ter entendido O que eu quis dizer Com as mudanças Que eu fiz aqui na conta Um abraço a todos Os membros do canal Sobrinhos do Boss Vai estar desatualizado aí O nomezinho que aparece Sobrinhos do Boss Descendo e tal Porque eu tô meio Sem tempo Pra atualizar Mas assim que der Esse fim de semana Já atualizo E por hora É isso aí Falou Valeu Fui E tamo Jun Tamo junto Tchau 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 Tchau